Alô, você! Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Eauá. Vamos ter hoje uma dica muito legal, uma dica para montar o seu formulário. Você já tentou fazer um parágrafo do seu formulário? Eu acho que você não conseguiu, né? Ou você tentou fazer, colocar uma palavra em negrito, itálio, sublinhado, ou mesmo símbolos. Foi difícil, foi? Mas eu tenho uma dica hoje muito simples para você montar o seu formulário de uma maneira bem separada, com parágrafos, fórmulas, negrito, itálio, tudo isso. Então, se liga que depois da vinheta eu vou explicar tudo para você. Beleza? Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Bom, pessoal, estamos aqui no formulário e aqui eu vou modificar todo o processo. Vamos lá, primeira coisa. Vamos botar um título? Por exemplo, prova, trimestral. Bom, clicando fora já aparece aqui. O que você pode modificar aqui? Praticamente nada. A única coisa que você pode modificar é colocar uma letra maiúscula, mas isso não é legal. Então, você vai utilizar o quê? Esta extensão. E onde você encontra extensão? Simples. Você vai encontrar no Google, digitando extensão TELWTF, extensão TELWTF. Entra no Chrome. E aqui, você vai instalar isso aqui e aceitar as condições que ele vai colocar para você. Pronto. Beleza? Agora vamos lá para o formulário. Feito isso, olha só que legal. Você pode copiar. Vamos copiar. E aí você vai entrar nesta extensão, que vai aparecer esta tela para você. No momento que você copiou, já apareceu aqui. Aí eu quero isso de forma itálica ou negrito. Olha só que legal. Eu gosto desta aqui. Separado, quadrados. Ou pode vir assim. Ou pode ser separado desta forma. Olha tanta de opção que você tem para escrever a sua prova bimestral de uma forma bem legal. Vamos utilizar esta? Bom, depois de você escolher, você vai selecionar. Seleciona. Aqui embaixo, você vai selecionar. Copiar. Pronto. Copiar. Volta para o seu formulário e cola. Pronto. Olha que bacana, pessoal. Já dá um tchan na sua prova, não dá? Fica bem diferente. Bom, nas perguntas, olha que detalhe interessante. Você vai colocar a pergunta aqui. Aí você quer copiar um texto. Hum, como é que vai ser o texto? Então, pessoal, você vai montar este texto. Aí eu quero copiar um título. Por exemplo, Lady Newton. Olha, vou utilizar este texto aqui. Se você copia ele. Bora copiar este texto. Até aqui. Copiei. E coloco aqui. O que acontece? Tudo sem formatação. Uma forma bem diferente. Não fica legal. Então, eu vou te dar a dica. Você corre para esta parte de seu título e descrição. Clica nele. Vai aparecer aqui embaixo. Você vai arrastar para cima. Pronto. E aqui no título, você vai colocar o seguinte. Leia o texto. Bom, para ficar mais bonitinho, vamos copiar. Vira aqui. E colocar algo diferente. Vamos colocar desta forma aqui. Leia o texto. Seleciona. Copia. E cola. A parte da descrição, vamos voltar aqui para o texto. O texto estava desta forma. Você vai copiar o texto na parte das descrições. Olha aqui. Colar. Olha aí, pessoal. Já separou tudinho. Que legal, né? Que legal. Está bem diferente. Mas eu quero melhorar isto aqui. O que a gente pode fazer? Ó, esta palavra, eu quero que fique itálico. Então, seleciona esta parte aqui. Copia. Então, Ctrl C. Vem na parte do texto. Já aparece aqui. E eu quero ela de maneira itálica. Pronto. Olha aqui, ó. Seleciona. Copia. Volta. Você vai ter que apagar esta parte. E cola. Pronto. Já apareceu itálico. Bom, eu quero dar uma ênfase nesta parte aqui. As leis de Newton. Então, vamos colocar aqui. Leis de Newton. Vou copiar. Vira aqui. E vou colocar em negrito. Negrito. Seleciona. Copia. Volta para o texto. E você vai colar. Em negrito. E apagar os tabones. Já ficou mais uma ênfase melhor, né? Pronto. Então, pessoal. Observe que a questão, ela tem aqui um título. Uma descrição. Em seguida, tem uma figura. Depois, tem a pergunta. E, em seguida, tem as respostas. Vamos fazer exatamente desta forma. Então, primeira coisa. Eu vou voltar no formulário. E vou montar uma questão. Ok? Desta questão, eu vou incluir o quê? Vou incluir essa parte aqui. E observe. Vai aparecer na questão. A pergunta. Isso. Transformou isso aqui em frase. Mas eu não quero. Eu quero que apareça mais ou menos desta forma. Então, o que eu faço? Eu vou apagar essa parte. Vou na extensão tel. E vou escrever T, A, barra, T, B. Pronto. Vou selecionar o B. E já aparecem várias opções aqui. Das quais eu preciso colocar mais ou menos sobrescrito. Então, eu vou escolher esta. Não, não foi boa. Melhor escolher esta. Ó. Ficou bem melhor. Agora, no A. Vamos escolher o A. E, em seguida, selecionar uma opção que pareça com esse sobrescrito. Que tal essa? Pronto. Olha que perfeito. Seleciona tudo. Copia. Retorna ao seu formulário. E escreva aqui. Depois de tração. Pronto. Já aparece desta forma. Você não conseguiria construir deste jeito sem esta opção. Mas cadê a pergunta? Bom. Agora eu venho de novo na adicionar título e descrição. Beleza? Vou jogar isto para cima. Em seguida, retorno à questão. Ó. Seleciono isto. Copio. Isto aqui vai ser o meu título. Na parte da descrição agora, eu vou colocar esta pergunta. E vamos voltar. Observe que o TA, o TB já vem de uma forma bem razoável. Só que você quer melhorar. Para melhorar, vamos clicar aqui. Procurar. E vamos botar esta letra B. Seleciona. Copia. Volta para o formulário. Escreva. E tem um CTRL V aqui. Pronto. Muito bem. E este A também não está legal. Então, vamos voltar aqui. Selecionar o A. Seleciona. Copia. Retorna ao formulário. E dá um CTRL V. Pronto. Está muito bem informado. Faltou a figura. Beleza. Você vai voltar aqui. Clicar na figura. Eu já salvei esta imagem. Ela está aqui. Vou colocar. Pronto. Agora, faltou as opções. Quais são as opções? Eu tenho 9 sobre 10, 4 sobre 7. 4 sobre 7, 5 sobre 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Sua prova está pronta. Eu sempre aconselho a deixar esta parte como obrigatória. Tá bom? Se for um teste, você vai colocar suas notas. Vamos ver como ficou para o aluno? Então, visualizar. Olha. Uma prova muito mais bem orientada. onde o aluno vai ter condições de fazer uma leitura bem diferente. É isso aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês possam utilizar nas provas de vocês. E, poxa, deixe seu like. Se inscreva no canal. E sempre teremos novas dicas como essas, tá bom? Um abraço a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. 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 Valeu.